Pegue o evangelho, por favor. Eu vou ler o livro de Apocalipse, capítulo 1, o versículo 7. É rico demais esse versículo, eu sei que você o conhece de cor, mas Deus vai te dar uma revelação nova nessa palavra. Eu mesmo estou maravilhado com as coisas que o Espírito Santo me mostrou sobre este versículo. E para você ter uma ideia, eu não vou conseguir, hoje, só numa reunião, falar tudo o que está aqui dentro de um único versículo. Eu vou precisar, hoje à noite, concluir a parte B do versículo 7. Porque é rico demais, profundo demais. O que eu vou te passar agora vai deixar você realmente maravilhado. Acredite em mim. Achou o Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, e diz assim, Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esse é o versículo inteiro. Mas eu vou falar só sobre este ponto que declara que ele vem com as nuvens. Só sobre este ponto. Então eu vou reler apenas o início do versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Amém? E leia mais uma vez e você repete em seguida. Vamos lá. Eis que vem com as nuvens. Muito forte. Já já você vai entender porquê. Mas você acredita que esta profecia vai se cumprir? Que ele vem com as nuvens? Quem crê? Eu também creio. Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já demos em toda a nossa vida. Enquanto nós aplaudimos, vamos levantar os olhos para o céu e dar glória. Isso, glorifique. Vai aplaudindo e dá glória. Você que está assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio ou pela internet no youtube.com.br. Junte-se a nós agora, levante os teus olhos da glória e aplaude. Continua, porque ele vem com as nuvens. Ô glória, continua, continua. Pai querido, este povo não quer me ouvir não. Eles querem ouvir o Senhor falar. Então faz um favor para esta multidão. Vem com teu espírito. Tome o lugar do pregador. Tome a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá. Percorra toda a terra. E prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Eis que vem com as nuvens. Está anunciando que ele vem. E vem com as nuvens. Mas o nosso entendimento humano nos limita para compreender a que nuvem a profecia se refere. porque na nossa limitação pensamos nessas nuvens que estão no céu que são o resultado da evaporação das águas dos mares e dos rios. as nuvens. As nuvens que nós enxergamos são nuvens de vapor. Pode ser também que hajam nuvens de fumaça, de queimadas ou então de poluição. Mas a nuvem que nós pensamos é essa. A nuvem que traz chuva sobre a terra. A nuvem que é o resultado da evaporação das águas dos rios e dos mares. mas não é nesta nuvem que ele virá. Eis que vem com as nuvens. Não é nestas nuvens de vapores de águas. Eu quero que você vá comigo no livro de Êxodo capítulo 24 versículo 15 por favor. Deus diz assim para Moisés lá atrás mil e quatrocentos e cinquenta anos antes de Cristo. Deus diz assim lá para Moisés no monte Sinai. Moisés sobe aqui. Aí o Moisés que já tinha mais de oitenta anos porém era um atleta tinha muito vigor de exposição ele obedece e vai subindo o monte Sinai. Não é fácil subir o monte Sinai. Eu já fui a Israel dezoito vezes dezoito vezes ao monte Sinai e mesmo sendo bem mais jovem do que o Moisés eu só tive coragem de subir o monte Sinai três vezes. Porque não é para qualquer um subir aquele monte. Você fica a noite inteira subindo 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 e não chega nunca no topo e não tem asfalto não. É pedregulho o caminho todo. Então o Moisés começa a subir. Veja o que diz o versículo 15. E subindo Moisés o monte a nuvem cobriu o monte. primeiro ponto lá no deserto do Sinai não tem nuvem de chuva. A chuva ali é uma coisa rara. É um lugar muito deserto muito seco muito árido. E quando Moisés começa a subir o monte a nuvem a nuvem diga a nuvem cobriu o monte. Aí o versículo 16 acompanhe comigo. Você vai entender que nuvem é essa e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai e a nuvem o cobriu por seis dias. A nuvem portanto que não é de vapor de água que não é de fumaça é a nuvem da glória de Deus. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai e a nuvem o cobriu por seis dias. O monte Sinai tem um ponto principal mas na verdade são vários montes é como se fosse uma cordilheira e a nuvem a glória do Senhor é tão grande que cobriu todo o monte por seis dias e ao sétimo dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem você prestou atenção nesse versículo 16 que eu estou lendo Moisés sobe aqui Moisés sobe a nuvem da glória de Deus cobre a cordilheira do Sinai por seis dias Deus queria falar com Moisés você não demora seis dias para subir ali quando a gente vai no monte Sinai a gente sobe em doze horas caminhando a noite toda quer dizer que Moisés não demorou seis dias para chegar onde o Senhor estava com a sua glória mas ele teve que esperar para ser chamado por Deus e o que é mais intrigante ainda é que o próprio Deus esperou os sete dias para falar com Moisés porque se eu quero falar com uma pessoa ainda mais nos dias de hoje nós somos tão apressados pega o celular liga quer uma resposta na hora quer falar com a pessoa na hora a pessoa não está se ligar de novo vou precisar falar com você é uma coisa urgente me retorna essa ligação assim que pegar o recado não é essa pressa que a gente tem quando quer falar com alguém Deus queria falar uma coisa com Moisés era urgente importantíssimo mas Deus esperou os sete dias maneira misteriosa de Deus agir não eu fico realmente intrigado e ao mesmo tempo maravilhado Deus podia falar Moisés eu te chamei aqui porque eu estou com um negócio urgente para te instruir vou te explicar algumas coisas não Deus espera os sete dias eu vou reler esse versículo 16 porque você tem que começar a entender o modo de Deus agir nós queremos tudo agora tudo já Deus tem o método dele a maneira dele e habitava a glória do senhor sobre o monte Sinai e a nuvem o cobriu por seis dias e ao sétimo dia chamou o senhor a Moisés só no sétimo dia Moisés já estava lá seis dias esperando Moisés estava seis dias no monte esperando dia e noite no meio da nuvem no meio da glória de Deus estou aqui ué porque Deus não fala estou aqui ele chamou eu vim correndo subiu mais rápido que eu podia mas já estou aqui há vários dias e nada de Deus falar comigo será que Deus não quer mais falar comigo você vê primeiro dia que Moisés estava lá ele passa a noite e o dia nada de Deus falar com ele ele está ali no topo do monte Sinai no meio da nuvem da glória de Deus segundo dia as horas se arrastam o tempo passa devagar ele está envolto pela nuvem estou esperando Deus falar comigo ele me chamou eu vou esperar Deus falar comigo aí ele espera o terceiro dia as horas se arrastam lentamente a ansiedade de Moisés poxa estou aqui senhor estou à disposição né tipo fala que o teu servo ouve tipo assim Deus não fala passa a noite passa o dia o quarto dia o quinto dia o sexto dia Deus só fala com Moisés no sétimo dia você não fica impressionado com isso pensa bem pensa bem sete dias só no sétimo dia chamou o senhor a Moisés do meio da nuvem da nuvem e o aspecto da glória do senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel e Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu o monte e Moisés esteve no monte quarenta dias e quarenta noites eu quero que você some os quarenta dias e quarenta noites que Moisés passou no monte com os sete dias que Deus esperou para falar com ele quantas semanas nós temos sete sete semanas é impressionante é muito impressionante aí Moisés no meio da nuvem ele vai ter a conversa com Deus que agora nós não vamos entrar nesse aspecto do que eles trataram ali o que nós estamos falando é da nuvem eis que vem com a nuvem não nuvem de chuva não essa nuvem física não essa nuvem terrestre eis que vem com a nuvem a nuvem de glória a nuvem de glória eis que vem com a nuvem a nuvem de glória continuando mil e quinhentos anos depois de Moisés ter estado com o próprio Deus no monte Sinai no meio da nuvem de glória mil e quinhentos anos depois Jesus Jesus aqui na terra o verbo encarnado o próprio Deus o Senhor o Rei dos Reis como se fosse apenas um Galileu um ser humano comum uma pessoa comum ele diz assim para os discípulos mais próximos o Pedro Tiago João vamos subir esse monte porque eu quero orar essa noite sim senhor e Jesus foi na frente subindo o monte Pedro Tiago e João atrás dele Jesus quando chegou no topo do monte lá em Israel não é o monte Sinai é outro monte Jesus se ajoelha e ele começa a orar começa a falar com Deus e manda os discípulos também orarem mas Jesus era imbatível na oração a gente ora tão rapidinho né a gente ora tão depressa às vezes ora até dormindo para não precisar sair da cama às vezes se ajoelha para orar logo já está falando amém e indo para a cama Jesus ele ora e ele ora e os discípulos tentam acompanhar e Jesus está em oração e os discípulos tentam acompanhar eles vão ficando cansados esgotados eles não tem mais assunto na oração vai dando sono é de noite é madrugada eles vão ficando com os olhos carregados de sono aí um cochila cochila o outro cutuca ora aí rapaz ora aí ai pai não sei o que não sei o que lá e eles vão pegando no sono e Jesus orando Pedro Tiago e João adormecem um em cima do outro não aguentam orar aí de repente o Pedro abre os olhos no meio da madrugada e ele vê Jesus conversando com dois homens aqui no monte ele acorda o João que era mais próximo acorda também o Tiago eles olham dois homens conversando com Jesus e eles recebem a revelação pelo dom da ciência do Espírito Santo o dom da ciência eles conseguem compreender que um daqueles homens é Moisés que viveu 1500 anos antes de Cristo e o outro é Elias que viveu aí também muitos séculos uns oito nove séculos antes de Cristo Moisés e Elias falando com Jesus como é que eles chegaram aqui os três discípulos compreendem imediatamente quem eram aqueles dois homens não precisa um dizer para o outro olha aquele lá é Moisés aquele é Elias cada um deles sabe por revelação de Deus que um deles é Moisés e outro é Elias e teologicamente falando o aparecimento desses dois ali nos mostram o seguinte Moisés representa a lei o antigo testamento os cinco primeiros livros da bíblia e Elias representa os profetas e o que os judeus estudam no antigo testamento é a lei e os profetas então a lei e os profetas o antigo testamento está ali na presença de Jesus que é o que? o novo testamento e o Pedro e os outros dois discípulos vão se aproximando e escutam a conversa e Moisés e Elias estão falando para Jesus a respeito da sua morte que está próxima eles escutam o assunto Moisés e Elias estão falando com Jesus a respeito da sua morte que ele irá morrer na cruz que ele vai inaugurar a nova aliança o novo pacto o novo testamento que ele vai virar a página do velho testamento e vai inaugurar o novo testamento eles escutam o assunto é sobre isso que Moisés e Elias conversam com Jesus e Jesus também com Moisés e Elias mas Pedro ainda não tem maturidade teológica nem entendimento daquela conversa ele pensa que foi trazido ali para o alto do monte não apenas para orar mas para trabalhar e ele diz para Jesus Senhor bom é que estejamos aqui ainda bem que o Senhor nos trouxe porque nós vamos fazer três cabanas fazer três tendas uma para ti Jesus uma para Moisés e outra para Elias vamos fazer três barracas aqui vamos começar agora eles estão dispostos a começar a catar galhos e folhas procurar ali no alto do monte para construírem as três cabanas para as três pessoas é nesse momento que eu quero que você entre comigo nesta história no evangelho de Lucas Lucas capítulo nove no versículo trinta e quatro vamos lá eu vou ler o que aconteceu logo que Pedro disse nós vamos fazer três cabanas uma para ti outra para Moisés e outra para Elias e dizendo Pedro isso estou lendo Lucas nove trinta e quatro e dizendo Pedro isso veio uma nuvem diga uma nuvem veio uma nuvem não era nuvem de chuva não era nuvem do céu não era nuvem de vapor de água e dizendo ele isso veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e entrando eles na nuvem temeram eles estão com medo temeram Pedro Tiago e João temeram o Moisés não porque já tem aproximadamente mil e quinhentos anos que ele entra na nuvem ele já conhece aquela nuvem o Elias também foi levado ao céu numa carruagem de fogo conhece a nuvem da glória de Deus mas os discípulos é a primeira vez que eles estão entrando nessa nuvem que não é desse mundo que não é produzida por fenômenos climáticos não é uma nuvem de evaporação de água é uma nuvem diferente e eles sentem medo eles temeram quando aquela nuvem veio sobre eles e eles estão dentro da nuvem agora temeram e o versículo 35 diz e saiu da nuvem uma voz que dizia este é o meu filho amado a ele ouvi você está entendendo a revelação da nuvem da glória de Deus a revelação da nuvem a própria voz de Deus dizendo este é o meu filho amado não é para vocês ficarem escutando Moisés não é para vocês ficarem escutando Elias se vocês tem que ouvir de alguém escutem o que o meu filho tem a dizer ao meu filho escutai ouçam o meu filho você que está tão preso aí na lei do antigo testamento você está por fora da glória de Deus você não entendeu a glória de Deus a glória de Deus está revelando que é Jesus Jesus que você tem que escutar a ele ouvi ordem de Deus a glória de Deus mandando é para escutar Jesus todo o antigo testamento nos serve de inspiração para o novo porque tudo que está no antigo testamento são sombras das coisas futuras que para nós agora não é mais futuro é passado porque tudo já está revelado o que nós temos que receber de revelação agora é por exemplo esse ensinamento da nuvem que o Espírito Santo está dando que nuvem é essa as coisas que nós aprendemos agora são teológicas agora veja que coisa interessante Jesus Cristo estava lá no monte da transfiguração conversando com Moisés e Elias e o assunto era a sua morte tudo que lhe acontecer e Jesus Cristo caminha para a sua missão porque ele veio para morrer pelos pecadores no lugar dos pecadores ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a humanidade só vai ser redimida se ele abraçar a cruz se ele se dispuser a morrer na cruz quando Jesus foi preso na sua última noite de vida e julgado às pressas por um tribunal que já tinha sentença de morte pronta antes do julgamento acontecer infelizmente muitos juízes fazem isso até hoje em dia já deixam a sentença pronta não querem nem ouvir testemunhas réus né já decidiram que vão condenar e acabou infelizmente isso aconteceu no julgamento de Jesus 70 juízes já estavam com a sentença pronta aquele julgamento era só um teatrinho para dar legalidade a um assassinato que eles queriam cometer porque já tinham decidido matar Jesus Jesus foi para o julgamento e ficou o tempo todo em silêncio e a razão pela qual ele ficou em silêncio é porque se ele abre a boca ele é o advogado dos advogados ele ia conseguir a própria absolvição rapidinha e ele não podia não podia se auto absolver ele teria que morrer na cruz condenado pelos pecadores então Jesus o tempo todo no julgamento em silêncio e isso leva o o juiz principal daquele supremo tribunal que era o sacerdote Caifás o sumo sacerdote ele é o líder de todos os juízes o silêncio de Jesus leva Caifás ao desespero porque ele nunca viu um réu que não se defende ele nunca viu um réu calado daquela maneira mesmo diante de falsas testemunhas e tantas acusações mentirosas Caifás quer condenar Jesus mas se ele continuar em silêncio vai ser impossível então Caifás ele insiste com Jesus fala-nos diga-nos tu és tu és o filho de Deus Jesus não abre a boca diga-tu és o filho de Deus Jesus não abre a boca continua em silêncio Caifás vai ficando desesperado ele sacode Jesus eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo o filho de Deus nesse ponto aqui Jesus Cristo vai fazer uma declaração ele vai abrir a boca quero que você vá comigo no evangelho de Mateus capítulo 26 eu vou ler o versículo 64 disse-lhes Jesus tu o disseste tu o disseste Jesus não está dizendo eu sou o filho de Deus porque isso equivaleria a uma confissão que o condenaria com justificativa do sinedro daquele tribunal se ele diz sim eu sou então Caifás ia bater palmas consegui ele é blasfemo está blasfemando está dizendo que é o filho de Deus Jesus disse tu o disseste é você que está dizendo que eu sou o filho de Deus mas Jesus continua e diz o seguinte acompanhem comigo estou no versículo 64 digo-vos porém que vereis em breve o filho do homem esse é o título do Messias e mesmo assim não se disse filho de Deus o filho do homem em breve o filho do homem assentado à direita do todo poderoso e vindo sobre as nuvens do céu as nuvens do céu não é a nuvem da terra não a nuvem da terra ou é poluição ou é fumaça das queimadas ou é vapor de água Jesus está dizendo breve breve diga breve breve você vai ver o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu essa nuvem de glória é isso que nós estamos vendo essa nuvem de glória essa nuvem não é da terra é a nuvem do céu é a nuvem de glória vindo sobre as nuvens do céu por causa disso o Caifás comemora declara que ele blasfemou sentencia Jesus a morte todo o tribunal diz ele é digno de morte que loucura não e começam a cuspir no rosto de Jesus Caifás foi o primeiro já pensou cuspir no rosto daquele que vem na nuvem de glória e começaram a dar socos e bofetadas e cuspiam no rosto dele você pode imaginar isso esse que vai vir nas nuvens do céu nuvem do céu não da terra nuvem de glória ser escarrado dessa maneira apanhar dessa maneira ser xingado de blasfemador condenado a morte é réu de morte é réu de morte ao versículo 67 então cuspiram no rosto e lhe davam murros e outros o esbofeteavam eu não queria estar na pele desses juízes há juízes que pensam que podem tudo juízes ímpios não todos mas há há muitos juízes corruptos tendenciosos como estes aqui que não apenas condenaram o inocente a morte mas ainda o torturaram em pleno tribunal uma coisa inconcebível e não é um réu qualquer veja bem eles não estão fazendo isso com qualquer eles querem matar Jesus Caifás sabe muito bem quem é Jesus mas ele quer eliminar Jesus eles cospem escarram homens de hálitos mal cheirosos homens que sequer escovavam os dentes homens com aquela saliva podre cuspindo escarrando no rosto daquele que em breve em breve virá com poder nas nuvens de glória eu não queria estar no lugar deles não aí Jesus vai morrer você conhece a história vai morrer mas no terceiro dia vai ressuscitar no terceiro dia ele ressuscita e para provar para os seus seguidores que ele não é uma teofania não é uma simulação não é outra pessoa ele aparece primeiramente para os discípulos mais próximos as discípulas inclusive mais próximas dá provas de que é ele mesmo exibe as marcas da crucificação o lado ferido pela lança depois de morto mostra que é ele mesmo que é o mesmo corpo que morreu na cruz e ele fica 40 dias atenção 40 dias na terra 40 dias com seus discípulos para que as pessoas possam tocá-lo e ver comprovar que não é um fantasma não é um espírito não é uma simulação é ele mesmo e ele participa das refeições normalmente de manhã no almoço na janta durante 40 dias bebe água almoça com eles acampa com eles todo mundo olhando e comprovando é o mesmo Jesus o mesmo Jesus que nós conhecemos e seguimos há 3 anos é o mesmo o mesmo que morreu na cruz é ele mesmo ele está vivo ele ressuscitou ele mesmo disse eu sou a ressurreição e a vida se a gente acreditar nele ele falou quem crê em mim ainda que esteja morto viverá se a gente crer nele ele tem poder sobre a morte ele venceu a morte e Jesus fica com eles pelo prazo de 40 dias e aí Jesus diz assim vocês vão ficar em Jerusalém esperando o revestimento de poder porque João batizou com água para arrependimento mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo não muito depois destes dias então fiquem em Jerusalém ah Senhor então é nessa época que o Senhor vai restaurar a Israel e colocar Jerusalém como capital do mundo e expulsar os invasores romanos mandar os ímpios embora derrotar os iníquos Jesus diz não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser mieis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda Judéia e Samaria e até os confins da terra e de por todo mundo pregai o Evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo e Jesus está dando as últimas instruções e agora eu vou ler o que aconteceu nesse momento ele está no monte das oliveiras com cerca de 500 pessoas dando as últimas instruções eu vou ler para você o que aconteceu vamos em Atos dos Apóstolos capítulo 1 estou terminando viu Atos dos Apóstolos capítulo 1 nós vamos ler aqui o versículo 9 e quando Jesus dizia isso quer dizer as últimas instruções vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra vão pregar o Evangelho em todo mundo quem crer e for batizado será salvo e quando dizia isto vendo-o eles foi elevado Jesus foi elevado as alturas e uma nuvem diga uma nuvem e uma nuvem o recebeu ocultando a seus olhos a nuvem da glória de Deus estava sobre o monte das oliveiras recebendo Jesus que foi oculto pela glória de Deus e voltou para a glória voltou para a sua glória celestial aí os discípulos ficaram olhando porque não eram nuvens de chuva era a nuvem da glória essa mesma nuvem eles ficaram olhando mas a nuvem ocultou Jesus aos seus olhos eles continuaram olhando nisto se aproximam dos discípulos dois homens vestidos de branco dois homens vestidos de branco não se sabe se esses dois homens eram anjos ou se eram Moisés e Elias que tinham estado com ele no monte da transfiguração pode ser que fosse realmente Moisés e Elias mas não temos nenhuma referência que assegure isso mas eram dois homens vestidos de branco os discípulos estão olhando para aquela nuvem de glória querendo ver Jesus ainda e esses dois homens vestidos de branco se aproximam dos discípulos os discípulos nem prestam atenção neles estão olhando para a nuvem e um deles diz assim varões galileus porque estáis olhando para o céu esse mesmo Jesus esse mesmo Jesus que morreu na cruz esse mesmo Jesus que ressuscitou esse mesmo Jesus que vocês conhecem esse mesmo Jesus que entre vós foi recebido em cima no céu um dia um dia ele há de vir assim como para o céu o vistes subir ele há de vir eu vou eu vou terminar a mensagem só falando para você sobre uma profecia que Jesus fez sobre a época da sua volta ele contou ele profetizou evangelho de lucas capítulo 21 vamos ler o versículo 25 vamos ler o versículo 25 Lucas capítulo 21 versículo 25 Jesus profetizou isso antes da cruz viu antes da sua morte e ressurreição e antes de subir aos céus ele disse para os discípulos falando a respeito do fim e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas realmente o bramido do mar e das ondas tem causado perplexidade no mundo todo em todas as nações porque o aquecimento global está derretendo as geleiras o nível dos mares está subindo e as águas estão invadindo praias cidades isso em toda parte e aqui no nosso país também em toda parte isso está acontecendo e as pessoas perplexas com tsunamis para medo do mar e das ondas isso não acontecia antes isso não acontecia na época de Jesus não havia aquecimento global nem derretimento das geleiras o nível do mar estava estabilizado há milhares e milhares de anos é só agora é só agora que o nível dos mares está subindo inclusive destruindo cidades destruindo praias a humanidade perplexa ele disse versículo 26 a profecia de Jesus diz homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo por quanto os poderes do céu serão abalados o mundo está realmente de pernas pro ar de cabeça pra baixo as pessoas estão na expectativa de um grande acontecimento não sabem direito o que é pragas pestes guerras violências desamor muita coisa acontecendo as pessoas estão doentes as pessoas estão deprimidas nunca as pessoas se mataram tanto nunca houve tanto suicídio porque as pessoas estão aterrorizadas as pessoas têm medo da vida e do dia de amanhã as pessoas hoje têm medo da violência têm medo de sair de casa têm medo do que acontece hoje no mundo as pessoas desmaiam pessoas ficam trancadas em casas homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo ele estava descrevendo uma época a nossa época versículo 27 é isso que eu quero que você preste atenção no versículo 27 e então verão vir o filho do homem numa nuvem diga numa nuvem com poder e grande glória dê uma salva de palmas porque esse dia está chegando versículo 28 Jesus finalizou as profecias dizendo assim ora quando essas coisas começarem a acontecer olhai para cima e levantai a vossa cabeça porque a vossa redenção está próxima diabo já está tentando combater essa ordem de Jesus olhar para cima né já lançaram até um filme não olhe para cima né tem seriados dizendo não olhe para cima mas Jesus disse quando essas coisas começarem a acontecer levantai as vossas cabeças olhai para cima porque está próxima diga está próxima porque está próxima a vossa redenção toda a igreja fique de pé por favor vamos aplaudir a palavra de Deus eu vou dizer algo de extrema importância para o seu futuro é algo tão importante que mudará o seu futuro se você quiser lógico Jesus está voltando ele declarou antes de ser preso na casa do meu pai há muitas moradas eu vou preparar vos lugar e se eu for virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais também para quem que ele fez essa promessa para quem é de Jesus habitar lá no lar celestial na casa na casa do pai onde há muitas moradas onde ele foi preparar lugar preparar lugar para quem é dele não não apenas para quem crê nele porque muita gente diz que acredita em Jesus mas não é de Jesus ele foi preparar lugar para quem é dele e ele diz eu virei outra vez eu virei outra vez ó ele profetizou isso as duas testemunhas falaram isso a palavra inteira de Deus declara que ele vai voltar e esse é o tempo não é hora de você cochilar preste atenção nisso louvado seja Deus porque você veio aqui nesta manhã de segunda-feira louvado seja Deus porque você veio porque você mostrou que dá mais importância para as coisas espirituais do que para as coisas materiais que você valoriza mais uma hora na presença de Deus do que um dia inteiro em qualquer outro lugar eu louvo a Deus que você veio e louvo a Deus que você tenha chegado aqui para ouvir esta palavra mas eu quero que você tenha a certeza de que ele vai vir outra vez nas nuvens do céu não nas nuvens da terra nessa nuvem de glória ele vai vir outra vez mas como eu gostaria que ele voltasse para além de buscar a mim e outras pessoas viesse buscar você também como eu gostaria é para isso que ele me constituiu o pregador porque ele quer que você também suba que você também vai se encontrar com ele na nuvem de glória que você um dia também entre nessa nuvem de glória como eu gostaria como ele gostaria ele fez tudo inclusive morrer por você para te purificar de todo pecado ele é o cordeiro de deus que tira o pecado do mundo se você for de jesus e perseverar na presença de jesus ficar firme com jesus orando e vigiando e esperando aquele dia em que ele virá outra vez se você fizer isso ele tem uma morada celestial preparada pra você ele vai te entregar essa morada celestial ele vai vir e está cada vez mais perto esse dia que a igreja cristã suspira há séculos cristãos de todos os séculos ficaram suplicando vem jesus vem jesus mas não era na época deles porque jesus não descreveu a época passada ele descreveu esta nossa época então é a tua oportunidade entregar a vida pra jesus entregar e dizer agora eu sou exclusivamente do senhor entregar a vida pra jesus e ser só dele só dele não ter não ter mais ninguém ser exclusivamente de jesus e você filho pródigo e você filha pródiga que está afastado afastado afastada você está nessa expectação aqui você sabe que é isso que está pra acontecer hoje as pessoas já estão desmaiando de terror você vai ver depois do arrebatamento o que é desmaiar de horror agora é a hora é a hora de você dizer senhor me acolhe debaixo das tuas asas me recebe eu me entrego a ti eu volto para ti essa é a hora essa é a hora ele disse quando estas coisas começarem a acontecer elas estão em pleno acontecimento não começaram a acontecer essa semana não elas já começaram a acontecer a qualquer momento a redenção vai ser anunciada pela trombeta do senhor o arrebatamento vai começar então é a hora de você tomar a sua decisão não é a hora de deixar para depois ah mais tarde eu vejo depois eu penso nisso não você não tem tempo ah eu agora estou desviado desviada eu vou pensar depois eu vejo esse negócio estou pensando sim voltar mas não hoje hoje se você ouvir a voz do senhor não endureça o teu coração Deus está falando com você então primeiramente eu vou perguntar quem quer se entregar para Jesus e recebê-lo como o único suficiente exclusivo e eterno salvador ergue a mão direita bem alto todos que querem eu vou perguntar